Sou bem mulher, de pegar macho pelo pé Reencarnação da princesa do Ná, o Mé Eu sou marfim, lá nas minas do Salomão Me esparram em mim, lua cheia, solto o caravão Mulherão, malangã, dançã, fiquicisão Língua, sim, a conta certa entrava no céu Vulcão de lenha, garrafa de areia colorida Petra, sabão, peneira e água boa de loringa Pra não ficar bobo, melhor fugir é logo Sou de pegar pelo pé Sou coisa feita Salomão Vai morrer na espera, retirado do sal Sou coisa venda Se provar do meu alo Bebe o pó no norte Mentirado do sal Nequinha, sim, já escreveu atrás do caminhão A mulher que não se esquece lá do Dalmé Sou de arrancar couro de vareja é ouro Sou de pegar pelo pé Pra não ficar bobo, melhor fugir é logo Sou de pegar pelo pé 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto